Ontem nós vimos o trailer do God of War, se você não assistiu, vai no canal que eu comentei, foi bacana, incrível. Hoje vamos ver o trailer do Homem-Aranha, fica aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, galera. Nessa semana eu vou aproveitar os vários trailers que passaram lá na Playstation Showcase, beleza? Separei aqui o que eu achei melhor pra mostrar pra vocês, tá bom, galera? Hoje vamos ver o trailer do Homem-Aranha, e quem sabe a gente já encaixa junto aí o do Wolverine, beleza? Por que não? Então vamos lá, tá aqui no site do PlayC, já vou deixar o like, tá bom? Então, tela cheia, sem enrolação. 3, 2, 1, play! Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Eu já vi, né, no final das contas, mas agora eu vou prestar mais atenção ainda com vocês aqui. Capturado no Playstation 5, lógico, pra jogar na nossa cara, que a gente é pobre. Logo de cara tá bonito. Muito bonito. Já é bonito no Playstation 4 esse jogo, né? Ó, uma pancadona ali. Nossa, o cara aqui é muito louco, né? Olha o design da roupa dele. Cada roupinha ali é um poderzinho, né? Sei lá. Eu não joguei primeiro, tava sem o Play 4 na época. Preciso jogar. Da hora. Nossa, o desfoque, o desfoque de campo, tá muito bonito, cara. Ups. Nossa, o que eu acho mais da hora do design do Venom é muito agressivo. É muito bacana o design dele, né, cara? Vamos ver aqui uns detalhes, né, galera? Vamos lá, vamos ser sinceros. Os detalhes do game tá incrível, né, galera? Se a gente for para pensar, poxa, iluminação, o desfoque aqui de campo, tá muito bem feito, cara. Parece coisa já, sabe? É outro padrão em comparação à atual geração, à atual antiga geração, que às vezes eu ia fazer um desfoque e ficava meio que parecia aquele desfoque de celular, não parecia desfoque de lente. Só que você me entende. Aí o que acontece? Já rola esse upgrade e você vê que o game já tá rodando naquela resolução perfeitona, tá ligado? Você vê todos os detalhes da roupa, você vê, sabe, no geral, cara. Sabe, iluminação, tudo, a textura da roupa aqui, sabe, muito bonito. E é o que eu falo, no Playstation 4 o game já tava bonito, no Playstation 5 então nem se fala, cara. Esse negócio vai tá... Entendeu? Aquele joguinho pra você se divertir mesmo, entendeu? As caras vão encaixando o Venom, ainda que o Venom tenha aquela imagem agressiva absurda. Entendeu? Nessa cena aqui que eu achei muito bonito, que ficou o desfoque, né, ó. Ficou bem o foco nos personagens e o desfoque aqui de fundo. Você pode ver que na borda deles aqui não dá problema nenhum, ó. E na antiga geração tinha a game que você ia ver, cara, nessa borda aqui ficava meio esquisito. Parecia aquela foto com aquele efeito retrato do celular ruim. Entendeu? Aquele efeito retrato do celular. E agora não, parecendo um desfoque de lente fotográfica mesmo, né. Fica muito bonito. Olha lá, agora o foco sai deles aqui pra focar lá na parte escura. Yes, we will. Nossa, aqui muito louco, né, cara. O Venom assim, ó. Vai aparecendo logo de cara, né. Olha que da hora. Rapaz, é muito agressivo, né, cara. Muito agressivo. Eu gostava muito do Venom na época que tinha no jogo lá do Arcade, o Capcom vs Marvel e tudo mais. Ele aparecia assim, ó. O personagem que a pouco a roupa vinha só até a metade e engolia o rosto dele, sabe. Ele já ia pra luta. Aquilo era muito louco. Gostava pra caramba, de verdade. Enfim, galera, tá aqui o trecho do Homem-Aranha. E vamos ver o trecho que mostrou do jogo do Wolverine também. Fica aí. Vamos ver. Eu vou voltar aqui, tá, galera. Vai ficar sem áudio porque vai ter uma música de fundo aqui, desculpa. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu comento. Vamos lá. Certo? Daqui a pouco eu comento alguns detalhes aqui que eu achei legal. Ó o cara lá. Quer dizer, a treta já tinha rolado. Ele só queria tomar uma, a treta já tinha rolado pelo jeito. E alguém tá insistindo na merda. Então toma. E venha na cara. Eu já vou lançar logo agora. Eu já vou lançar aqui. Eu vou lançar aqui, tá, galera. Eu vou lançar aqui. Deixa eu voltar aqui porque eu quero mostrar alguns detalhes aqui. Porque aquela cena que ele tá ali tem muita coisa pra ver. Literalmente é muita coisa pra ver, tá, galera. E desculpa deixar sem som. Vamos lá. Deixa eu mostrar lá de novo aquela cena que ele tá lá parado. Aqui, ó. Esse é a HLK 181. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Posso estar falando bobeira. Era referente a uma revista. Uma capa do Hulk. Uma coisa assim do tipo, tá, galera. Aqui desse lado a gente viu um monte de adesivo. Detalhes que eu gosto de ver, tá, galera. Você vê aquele monte de adesivo. Eu adoro ver esses adesivos um colado em cima do outro. Assim, essa profusão, né. Aqui tá, cara. Tem um monte de coisa escrito aqui e tal. Enfim. Daria pra parar pra analisar uma porrada de coisa. Entendeu, galera. Se eu não me engano. O que eles acharam aqui. Foi exatamente esse HLK 181 aqui. Tá, galera. Essa placa aqui, no caso. Tá. Pelo que aparece aqui nessa cena. Pode ver que aqui já tem sangue. Ou é bebida que tá derramada. Tem um pedaço de madeira já quebrada. Quer dizer, a treta já tinha rolado aqui. Entendeu? Aí você vê que alguém tá querendo insistir na treta. A mão dele cheia de sangue aqui. Já tá vendo? Ele só queria tomar uma. De boa. Entendeu? Aí o cara vai pra cima dele de novo com a faca ali, ó. Então toma. Uf, Wolverine. Incrível. Muito bacana. Legal mesmo. Sabe o que eu acho mais engraçado disso tudo, viu, galera? Sim. Eu tava até conversando com o amigo Regis que... Até trailer de jogo tá... Né? Muitas vezes lembrando que é um trailer de um filme. Tá tudo tão parecido, cara. E... Acho que tá na hora de dar uma mudada. Sabe? Trailer de filme barra jogo. Tá ficando tudo muito parecido. Mas tudo bem. Galera. Essa semana eu estou focando mais nos games que foram mostrados na Playstation Showcase. Beleza? Amanhã vai ter mais trailer. Ontem foi o do God of War. Se você não assistiu, vai lá. Foi muito bacana também, tá? Hoje, do Spider-Man. E eu acrescentei o Wolverine aqui no meio. Tá bom, galera? E é isso. Amanhã, 3 horas da tarde, tem mais vídeo. Então, se inscreva aí. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou.